Bom dia Moto Youtubers espectadores, como vocês estão? Eu estou muito ótimo, apesar que essa vida de trabalhador da moto viagem não é fácil. Minha coluna... Então, estamos aqui em Tiradentes, estamos indo para Ouro Preto e acompanha aqui a cineasta linda. Olha, eu quero mostrar essa musa paradisíaca, que é prima da bananeira. Olha aqui, beleza. Depois dessa, só me resta pilotar, vambora. Deixando a bela e saudosa Tiradentes para trás, mas com o intuito de um dia voltar. Ah, é Luiz, além dessa voz brega, você agora vem com essas frases manjadas e cafona também, né? Com esse paralelotípido, nem dá para ler a placa direito. Achei lindas essas luminárias públicas. Um mimo! E antes que alguém escreva nos comentários, este vídeo é o de número 6, mas é do sétimo dia de viagem. Pois o vídeo 4 foi referente a dois dias. Passando por São Brásio do Sapucaí, como vocês podem ver. Aliás, nunca vi estado com tanto nome de cidade com a palavra Sapucaí. Então, enquanto a rádio está trabalhando aqui, paramos aqui, nem sei onde. Estradinha meio cansativa, porque tem muita curva, mas curva fechada. Então, estou indo bem devagar, porque não tem visibilidade nenhuma, né? E louco é o que mais tem no mundo, então eu fico com medo de topar com o louco. E aí paramos e a grata surpresa, a motoca fez 4 mil quilômetros. É um bebê ainda. Tomar uma água aqui. Tomar uma água aqui. Essa é a Ouro Preto. entrelaçado entre as montanhas. Começou o suplício para se rodar de moto nessa cidade. Piso irregular, escorregadio e muito íngreme. Só ingredientes porque nenhum coxinha vai curtir. Nessa subida não teve jeito, a rádio teve que descer e subir a pé. Como estava quente, eu nem quero saber como estava o humor dela subindo toda equipada. Então, a rádio está pagando os pecados dela. Está tendo que vir a pé, porque aqui é muito íngreme e não dá para subir. Não parece. Esse trecho aqui é tecnatão ainda, mas um pedaço lá embaixo. Caramba! Sem garupa já foi complicado subir. Tem que pegar o embalo e essas pedras aqui pipoca, saltita e derrapa. Então, não é para qualquer uma. Vamos ver como está o bordo da rádio. Oi, você está gostando de ouro preto? Amando ouro preto. Quer passar o restinho do ano aqui? Passo o resto do dia. Se quiser, eu te dou uma carona aí, gatinha. Passei no teste? Hã? Passei no teste? Passou. Você também. Vamos embora que eu te dou uma carona, gatinha. Ai, que bom! Ainda bem que não somos casados, pois isso seria um grande motivo para o divórcio. E enquanto vocês veem as belas imagens do drone, vamos falar um pouco de Ouro Preto, que é uma cidade tombada pelo Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. A cidade guarda um conjunto arquitetônico inigualável. A Praça Tiradentes é o coração de Ouro Preto, parte mais movimentada da cidade. Consequentemente, é na praça que também acontecem os grandes eventos da cidade. A Praça Tiradentes é o marco da Inconfidência Mineira. Foi nesse local que, em 1798, a cabeça de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, mártir da Independência, foi exposto após o seu enforcamento. Que trágico, hein? E ficamos hospedados no grande hotel de Ouro Preto, que tem uma característica de ter sido projetado pelo famoso e internacional, já falecido, arquiteto Oscar Niemeyer. O projeto é de 1938. E vale ressaltar que este é um dos primeiros trabalhos desse famoso arquiteto. A CIDADE NO BRASIL Então, estamos de uniforme. E eu vou dar um parecer da cidade. Cara, a cidade é bonita, tá muita subida e descida. E as ruas são estreitas. E é ruim pra caminhar e pra andar de moto pesada, cara. Assim, não dá pra ter noção do tamanho dessa subida aqui. E essa aqui não é a pior. E o fila da mãe da mulherzinha do GPS, ela é uma fila da mãe. Porque ela mandou nos piores lugares, não dava pra passar. Aí, o que que aconteceu? A dona... A dona Raiz teve quase que vir a pé. Não dá, não dá. Tem umas curvas de mais de 90 graus, de 170 graus, quase volta. Em subida, com desnível. É bem intenso, viu? E se pegar uma olhada aqui, que é tudo... Se pegar uma olhada aqui, lascou. Então, a dica que eu dou, se você vier de moto pra cá, não venha de moto pra cá. Ou veja onde que é a pousada. Porque... Essa que a gente veio... Eu não sei se tem outros lugares, mas... Passamos por lugares que, sabe... A Raiz teve que descer e a moto... Eu tive que acelerar, tal, forte. E não dá pra você pegar embalo. Porque tem curva e é mão em volta. É a loucura! Vocês entenderam, né? Espero que sim. E já vão me chamar de coxinha, vão me chamar de barbeiro. Quero ver o machão vir aqui, de garupa. É com o Harley do Davidson. E aí, Harley? A subidinha tá beleza? Com máscara? Maravilha! Cara... Não dá pra ter a dimensão. A gente tá... Mais ou menos a metade. Não é pra qualquer um, viu? Eu tenho preparo. E olha uma caçadora de lambrequim. Vejam só. Ó! Como fica louca. Quando acha um lambrequim, ó. Vai catalogar nos... catálogos lambrequinenses internationals. Eu gostei. Oi! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.